Manda Bait, um grande exercício cibernético das Forças Armadas, reunião de adjuntos do Alto Comando do Exército, encerramento da Manobra Escolar 2019 e Seminário Internacional de Defesa e Proteção da Amazônia. Tudo isso você confere agora no Destaques da Semana. Aqui em Brasília, um exercício cibernético reuniu 176 militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica no Manda Bait. A sexta edição da competição das Forças Armadas foi organizado pelo Comando de Defesa Cibernética. O objetivo, segundo os organizadores, foi descobrir novos talentos na área, promover a cultura e a segurança da defesa cibernética e ainda incentivar o aperfeiçoamento dos militares na área. Também em Brasília, nós tivemos a RACACSE, a reunião de adjuntos de comando do Alto Comando do Exército. Os participantes contaram com palestras e puderam discutir temas importantes para as praças da Força Terrestre. Essa já foi a oitava reunião da RACACSE. Em Resende, chega ao fim a Manobra Escolar 2019. O maior exercício de adestramento da América Latina reuniu mais de 4 mil militares das diversas escolas do Exército Brasileiro na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Durante quase duas semanas, eles participaram de uma série de ações que simulavam situações de combate real. Este ano, a Manobra Escolar teve pela primeira vez a participação de cadetes mulheres na linha de ensino militar bélico. E em Belém do Pará aconteceu esta semana o primeiro Seminário Internacional de Defesa e Proteção da Amazônia. Um grande evento promovido pelo Comando Militar do Norte que debateu temas e apontou soluções inovadoras da indústria nacional e estrangeira voltadas para as Forças Armadas, Forças de Segurança Pública, agências de governo e ainda apresentou tecnologias que contribuem com o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O seminário reuniu um grande número de profissionais que atuam nas áreas de defesa, segurança, desenvolvimento sustentável e meio ambiente na Amazônia. Esta edição do Destaques da Semana fica por aqui. Continue acompanhando tudo sobre o nosso Exército Brasileiro nas mídias sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho